Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a essa aula sobre estruturas invisíveis. Eu me chamo Eduardo, sou professor da UFCA, permacultor, e a gente está aqui para ver um pouquinho sobre essa temática da permacultura, que trata sobre a sociedade como um todo. Parte da permacultura em que a gente fala um pouquinho sobre as estruturas sociais que estão aí presentes. Bom, então, para começar a conversa, o que são as estruturas invisíveis? As estruturas invisíveis a gente pode definir como sendo aqueles padrões, aquelas estruturas que estão presentes na nossa sociedade, que a gente não enxerga porque são construções sociais, construções mais abstratas, mas que, de alguma forma, condicionam, influenciam muitos dos comportamentos sociais, muito do que a gente faz na sociedade e muito da forma que a sociedade se organiza e que as pessoas se comportam dentro da sociedade. Então, a nossa intenção aqui é conversar um pouquinho sobre essas estruturas, tentar, de alguma forma, desvendar o que são essas estruturas, para que a gente possa entender esses elementos que nos influenciam e que a gente, muitas vezes, não percebe que eles estão aí. Bom, então, dentro, pensando no diagnóstico do que acontece hoje no mundo, a partir dessa lógica das estruturas invisíveis, nós temos uma questão que é sempre apontada quando a gente fala de permacultura, que é o uso inconsequente da energia. A nossa sociedade é muito energívora, ela depende muito da energia, ela usa muita energia. E a principal fonte de energia na nossa sociedade é o petróleo. Só que nós temos um problema com essa fonte de energia. Um problema que todo mundo tem a percepção, mais ou menos evidente, de que o petróleo é um recurso finito, ele vai acabar em algum momento. Só que nós temos uma sutileza na percepção desse problema, porque o petróleo não acaba, ele não vai acabar como se fosse um carro gastando combustível do seu tanque, por exemplo. A gente usa até a última gota e acabou o combustível, a gente vai, de alguma forma, reabastecer ou pensar numa outra forma de usar isso. Ele vai se tornando cada vez mais difícil de ser utilizado. Essa é a lógica do petróleo, que é um estudo que começou lá nos anos 50 pelo engenheiro chamado Hubert, que ele identificou que para cada poço de petróleo você tem um pico de extração, você tem um momento na vida desse poço de petróleo em que se torna mais fácil, cada vez crescente a produção, muito fácil extrair. Em determinado momento, vai se tornando mais difícil a extração. O custo energético para extrair, consequentemente o custo financeiro, ele vai aumentando, até que chega um ponto em que se torna inviável a extração nesse poço. E essa lógica vale para um poço individual e para um conjunto de poços. Você pode pegar matematicamente a média de produção de um poço e identificar que o pico do petróleo foi atingido ou não numa região como um todo, uma combinação de vários poços. Por exemplo, um estudo mostra que nos Estados Unidos o pico do petróleo foi atingido nos anos 70. Embora, vocês vão ver que agora recentemente, por causa de uma mudança tecnológica, os Estados Unidos começou a extrair petróleo do xisto. Então, teve um novo salto da sua produção de petróleo. Mas o pico chega de qualquer forma, independente de qualquer mudança tecnológica que possa acontecer no meio do percurso, que é muito natural. Então, a partir do momento que se atinge esse pico, esse recurso vai se tornando cada vez mais difícil de ser extraído, mais caro. E o que se vê, então, é uma escalada crescente e inevitável do preço do combustível, tornando toda a organização, digamos assim, toda a estrutura social de produção que está em torno do petróleo, cada vez menos viável. Até chegar no ponto em que não é mais possível sustentar, por exemplo, o modelo de produção, o modelo de vida, digamos assim, da nossa sociedade baseada no uso do petróleo, da forma como ela é hoje. Inclusive, em determinado momento, chega um nível de extração em que não é mais possível recuperar esse petróleo, porque simplesmente, matematicamente, você teria que usar energeticamente uma quantidade de um barril de petróleo para extrair um barril, então ele se torna inviável. É uma troca energética que torna inviável aquele poço e ele passa a não ser mais possível de ser explorado. Então, essa é a lógica do pico do petróleo, que é algo que vai se chegar em algum momento, não se sabe exatamente, alguns dizem que a gente está passando pelo pico, outros dizem que ainda vai chegar, outros dizem que já passou, mas os estudiosos dizem que a gente só vai ter certeza depois de passar um tempinho do pico, que a gente pode olhar para trás e ver o comportamento dessa curva. E aí, então, quando a gente vai entrar nesse processo descendente de uso, de produção do petróleo, inevitável, em que a sociedade, de alguma forma, vai ter que reagir a isso. Aqui nesse slide tem um vídeo do lado, não existe amanhã, para quem quiser, tiver interesse em aprofundar, sobre esse tema, que ele explica de forma mais detalhada como é que funciona o pico do petróleo e as consequências disso, do que deve vir à frente. Bom, então, em função desse problema e de outros problemas com relação aos recursos naturais, ao uso dos recursos naturais, existem projeções que são feitas sobre a situação, a partir da situação atual que a gente vive no planeta, para onde a gente caminha, as possibilidades. E aí, lá nos anos 70, teve um estudo que foi feito que são os limites do crescimento, por um grupo de cientistas alinhados, denominados Clube de Roma, em que foi encomendado um estudo para entender o que deve acontecer com a nossa sociedade, com o planeta, em função do modelo de desenvolvimento, das escolhas que a sociedade tem feito com relação à forma como ela vem se desenvolvendo, como ela vem caminhando. E aí, esse estudo, nos anos 70, ele identificou, por exemplo, a quantidade de recursos que pegou os dados, né? Da quantidade de recursos não renováveis que nós temos no planeta, a quantidade de alimento, de comida que a gente precisa para alimentar a população, a quantidade de serviços que estão disponíveis, que são produzidos pelas pessoas, a quantidade de produtos industriais que são produzidos e a população global. Bom, então, todos esses fatores, você tem, de um lado, os recursos disponíveis e, do outro lado, a pressão que a população exerce sobre esses recursos. E, considerando, como a gente falou antes, que os recursos são finitos, isso vai gerar alguns cenários futuros. Então, nesse estudo, que foi realizado nos anos 70, que foi revisado depois, em 2003, ele mostra, assim, quais são as possibilidades. Então, alguns cenários foram montados, né? Por exemplo, aqui, pegando o crescimento da população, né? Automaticamente, com esse modelo que nós temos hoje de consumo e de produção, você vai ter um aumento, né? Na produção, um aumento nos serviços, um aumento na necessidade de alimento e uma queda nos recursos não renováveis, porque a gente está utilizando eles e eles não se renovam, né? E você tem isso acontecendo com o decorrer dos anos, né? E a gente vê aqui que nas projeções que foram feitas nos anos 70, foi mais ou menos seguindo o que havia sido previsto, né? Naquele primeiro relatório. Que, lembrando, o nome do relatório é Os Limites do Crescimento. Ele procurava demonstrar que o modelo de crescimento econômico não servia para a nossa sociedade no longo prazo. Por que eles chegaram a essa conclusão? Se a gente for ver, seguir a extrapolação das linhas que estão aqui, com o crescimento da população, com o uso dos recursos, dos serviços e da produção, vai chegar em determinado momento em que a gente não vai ter mais condições de manter o nível de produção e o nível de serviço, porque os recursos simplesmente estão sendo gastos. Só que a gente continua essa linha, a tendência, né? Com o nosso atual modelo de produção e de consumo, a tendência é crescente, né? Nós observamos isso a cada ano, cresce um pouquinho mais. Só que como nós temos recursos finitos, o que vai acontecer em determinado momento nessa curva ali, né? Um colapso, porque o nível de produção não vai... O que tem de estoque de materiais no planeta e a capacidade de regeneração e o que vai ter de lixo em determinado momento não vai dar conta de sustentar esse nível de produção. Então, simplesmente vai ter uma ruptura no modelo. É um pouco o que o pico do petróleo mostra também, né? Se a gente continuar consumindo e o petróleo não puder ser extraído de cada vez de forma aumentada, né? Porque se a gente vai ter uma produção crescente, a gente precisa crescentemente extrair mais recursos. A cada ano um pouquinho mais que tirou no ano anterior. Só que em determinado momento isso não vai ser mais possível. Então, o que se prevê é um colapso na produção e, consequentemente, colapsa a capacidade de entrega de serviços. Colapsando esses dois itens, a população acaba não tendo as suas necessidades básicas atendidas, né? E aí a tendência também é começar a ter uma reversão na população por causa de todas essas dificuldades no atendimento da produção e dos serviços para a manutenção da vida das pessoas. Aí aqui está uma linha de corte que é prevista aqui em 2030, né? O declínio da população. Esses números, evidentemente, são projeções que podem se realizar como está previsto ou não porque depende de muitos fatores, né? Depende da precisão dos dados que tem, por exemplo, sobre os recursos não renováveis, sobre os recursos renováveis, sobre a capacidade de regeneração do planeta, sobre o crescimento populacional, que pode ser o que se prevê ou não, né? Tem mudanças sociais, comportamentais, que muitas pessoas vêm identificando. Então, essa linha pode variar um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, mas algo que é considerado um pouco muito consenso entre os pesquisadores é que em algum momento vai haver esse colapso porque não há como manter esse nível de produção. Bom, então aqui é outra forma de enxergar esse processo, né? de essa tendência ao colapso apontada por esses estudos. Alguns cenários são possíveis de se pensar. Então, naquele gráfico anterior do livro Limites do Crescimento, ele mostra um cenário, né? Um cenário de colapso. Frente a esse colapso, algumas projeções podem ser feitas com relação às possibilidades das reações da sociedade, né? A reação das pessoas, a reação coletiva. Frente a esse colapso pode gerar alguns cenários futuros. E também algumas leituras, né? De realidade, de mundo, enfim, de crenças, né? Do que é possível acontecer. Então, frente ao colapso aqui, a gente pode pensar, grosso modo, em quatro grandes cenários, né? Um cenário é um cenário mais otimista, digamos assim, que está ligado a essa visão um pouco predominante, né? Na lógica de mercado, na lógica de desenvolvimento, que simplesmente mantém tudo como está, deixa o crescimento correr, o desenvolvimento tecnológico acontecer, que quando isso acontecer, o fluxo das coisas, o mercado, a forma como o capital se organiza vai dar a solução. Porque nós temos aí a inovação tecnológica constante, cada vez crescente, enfim. Então, de alguma forma, isso vai ser resolvido. E vai haver uma explosão tecnológica frente a esses problemas que eles vão ser solucionados de alguma forma e vai se manter o crescimento. Vai se achar um caminho para isso se manter. Não se sabe ainda bem qual é, né? Mas existe uma crença, uma fé de que isso vai acontecer. pela própria natureza do sistema capitalista e do mercado. Um outro cenário possível é o cenário da estabilidade tecnológica, que é um cenário também que tem se tornado bastante popular hoje em muitos espaços, por exemplo, quando o pessoal fala das substituições tecnológicas, né? Das fontes de energia de petróleo por outras fontes renováveis, mas se mantendo um nível, se não igual, muito próximo de produção do que tem hoje, né? Vai se substituindo as fontes de energia de forma que a gente consiga manter uma estabilidade tecnológica. Você tem um nível ainda alto, né? Mantém o nível alto de consumo de hoje, né? E de produção sem tanto crescimento, né? Porque você tem que ajustar alguns parâmetros, alguns fatores, mas você tem um desenvolvimento tecnológico que permite que você mantenha mais ou menos o padrão de vida, pelo menos mantenha o padrão de vida que existe hoje, né? Ou até o momento do colapso, né? E aí você tem um terceiro cenário representado pelo Lilás, que é o colapso energético, que ele diz o seguinte, é o cenário que alguns chamam de Mad Max, né? Que com esse colapso tecnológico a sociedade se desorganiza completamente, os governos se desorganizam, os mercados se desorganizam, toda a estrutura social se desorganiza completamente, e você tem uma sociedade que rui, né? Talvez a humanidade, de alguma forma, continue existindo, né? O planeta certamente vai continuar existindo, mas de uma forma muito diferente do que nós conhecemos hoje por civilização, né? Digamos assim. Seria outra coisa que o colapso energético geraria, que as pessoas não teriam mais a disponibilidade de recursos, de energia, enfim, e se virariam para sobreviver, é um cenário de sobrevivência, de alguma forma. E aí você tem um quarto cenário, que é um cenário de mudança mais planejada e racional, de você, de alguma forma, a sociedade, de alguma forma, ser capaz de se antecipar a esse colapso e gerar uma resposta criativa. Que resposta criativa seria isso? É a otimização energética. Você, racionalmente, de forma ordenada, começa a reduzir o uso da energia, a dependência energética da sociedade, começa a substituir a fonte de energia do petróleo por outras fontes renováveis, mas principalmente usando menos energia, constrói um cenário em que a sociedade começa cada vez a usar menos energia, retornando para patamares próximos, digamos assim, dessa cultura pré-industrial, né? Onde você consegue atingir um nível de estabilidade de uso de energia que é compatível com a estabilidade dos ecossistemas, a estabilidade do planeta. E essa resposta criativa seria a resposta proposta pela permacultura, né? Em que essa transição seria suave e que a gente pudesse organizar, reorganizar a sociedade sem grandes sustos, né? Por exemplo, que seria dado pelo colapso energético. Chega num nível baixo de uso de energia, mas de forma organizada e sem esse sofrimento social, digamos assim, né? Aqui é uma ilustração, né? Dos quatro cenários que a gente apontou ali, né? O tecno marrom, né? Que seria essa grande explosão tecnológica, assim, né? Mantendo de alguma forma, né? O nível de consumo, o nível industrial, enfim, da sociedade. O tecno verde, que é o segundo cenário que eu falei anteriormente, que seria essa revolução tecnológica que de alguma forma estabilizaria o nível de padrão, né? De consumo, de qualidade de vida que nós temos hoje. O pode salvar vidas, que é aquele cenário de ter que se salvar, né? De alguma forma, das pessoas tentando se salvar em função do colapso social que decorre. E os cuidados da terra, que é a resposta criativa, né? De forma decrescente, o uso de energia, retornando, né? A muitas práticas que existiam antes, inclusive da sociedade industrial, evidentemente, com o aprendizado que já foi acumulado antes, né? Por isso a resposta criativa, né? Pegando tudo que a gente já aprendeu, viveu em outra sociedade e retornando alguns processos de cuidado com a terra de forma a aprender a viver de novo, né? Com um nível mais baixo de energia. Bom, para a gente entender essa situação, nós temos algumas reflexões teóricas, né? Que procuram explicar um pouco esse cenário. Por que que nós estamos, temos construído essa forma de comportamento hoje na sociedade que tem nos levado, nos conduzido de alguma forma a essa situação de, no futuro, talvez tenha que ter que enfrentar um colapso, né? Dentro da discussão sobre economia ecológica, por exemplo, existe um argumento de que nós enchemos demais o mundo. De alguma forma a gente esquece, né? Que nós, a nossa sociedade, ela, a economia, ela está inserida num sistema maior que utiliza matéria e energia, né? Do ecossistema. Num mundo vazio, a gente, se a gente não se preocupar com isso, com poucas pessoas, isso não chega a ser um problema, porque o ecossistema tem uma grande capacidade de regeneração e as influências, o que a gente é capaz de fazer, de impacto nesse mundo, ele é absorvido, né? Pelo sistema como um todo. Os serviços, né? A nossa produção, o que a gente gera de resíduo ou o uso da nossa matéria-prima é absorvido por esse sistema como um todo. Só que nós estamos num nível hoje de produção, de consumo de matéria-prima, de energia do ecossistema e de devolução, né? De uma matéria-prima, de um material processado, de uma energia processada num nível tão grande que esse sistema não tem mais capacidade de se autoajustar. Então, nós temos gerado esse desequilíbrio, né? Nossa produção, a nossa função econômica, né? Da nossa sociedade tem gerado um desequilíbrio por causa da excessiva pressão em cima do sistema. Aqui a gente pode ver pelos dois gráficos, então, representado isso que eu falei, o capital natural é o círculo, né? Que representa os ecossistemas como um todo e o quadrado é o capital manufaturado que é o nosso uso, né? Da matéria e da energia dentro do sistema, né? A nossa atuação econômica, digamos assim, né? Dentro do ecossistema. E aí que é uma representação mais artística, né? Do que eu acabei de falar, né? Que o mundo cheio tem feito essa sobrecarga, né? No sistema de forma a que ele não consiga se repor, né? Que é representado pela redução, né? Da vida ali dentro desse oceano, né? Essa representação do oceano. Aqui nós temos um pequeno detalhe que foi observado que é depois... Quem quiser fazer seu comentário mostrando aí qual é a questão, né? Qual é o pequeno detalhe que tem aí uma pequena falha nesse gráfico que está sendo mostrado. Quem quiser fazer um comentário aí embaixo ou depois comentar na aula aí a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Mas basicamente o gráfico é que ele representa um pouco isso, né? Quanto mais a gente enche o mundo, né? Quanto mais a nossa atividade econômica está presente menos o mundo consegue... Menos os ecossistemas conseguem se recuperar e se manter, né? Então, entendendo o que está por trás disso existe um desenho, né? econômico que sustenta digamos assim essa forma de ver o mundo essa situação que está nos levando para o colapso uma concepção econômica existe uma concepção econômica dominante digamos assim nas ciências sociais nas ciências econômicas nas políticas públicas nos governos que tem conduzido a esse estado de coisa que a gente pode chamar de miopia da economia neoclássica das concepções neoclássicas de economia a gente pode incluir também as concepções neoliberais, né? Na economia neoclássica nessas concepções neoclássicas de economia existe uma preocupação única e exclusiva com os fluxos monetários, né? Os fluxos de consumo e de produção, né? Que circulam entre as famílias e entre as empresas a única preocupação é o nível de produção o nível de consumo e o quanto de riqueza esse fluxo pode gerar o quanto de acúmulo especialmente de capital esse fluxo pode gerar então a economia neoclássica as correntes predominantes de economia elas estão preocupadas com isso só como que a gente pode fazer para otimizar esse fluxo para otimizar os fluxos de produção os custos de transação otimizar os ganhos econômicos aumentar o nível de consumo aumentar o nível de produção só está preocupado com isso e nessa visão de econômica o meio ambiente ele acaba sendo um subsistema da economia ele é simplesmente ignorado ele é um lugar que é fornecedor de insumos de matérias-primas de energia e um repositório um lugar onde a gente deposita aquilo que é resultado do processo industrial então é como se tivesse uma fonte infinita e um repositório infinito dentro de um processo linear em que simplesmente se produz em que não há preocupação nenhuma sobre esses limites então como a gente falou antes lá acima existe uma crença de alguma forma que essa questão com o meio ambiente é uma questão que vai ser resolvida de alguma forma que não precisa se preocupar então as concepções tradicionais de economia se preocupam só com essa movimentação com essas atividades meio o sistema é como se o sistema tivesse isolado do meio ambiente enfim não dependesse do meio ambiente não precisa levar em conta essa interação isso tem gerado muitos problemas o fato de não considerar esses limites de nenhuma forma praticamente eles são considerados externalidades qualquer problema que se gera em função da atividade econômica da atividade produtiva na linguagem econômica tradicional é considerado externalidade são problemas que são gerados em função da atividade produtiva que a gente não tem que levar em conta é externalidade não está dentro do nosso equacionamento da forma como a gente pensa a economia isso tem gerado muitos problemas como eu falei do ponto de vista da organização social porque não é assim que o mundo real funciona o Herman Day costuma dizer que as teorias neoclássicas da economia elas modelam o jardim do Éden porque não se referem ao mundo real ela serve para um período muito curto de tempo em que você consegue desconsiderar o meio ambiente só que em determinado momento você não pode mais porque chegam os limites disso então não dá conta é uma teoria econômica que hoje não dá conta da realidade que a gente vive associado a essa forma de pensar como se fosse uma linha de entender esse raciocínio que está por trás da forma como a gente tem organizado nossas estruturas invisíveis no mundo existe uma lógica uma ética que predomina dentro dessa racionalidade econômica que é a ética do utilitarismo e a razão que gera uma razão instrumental uma racionalidade instrumental que está associada a essa forma a essas teorias econômicas de pensar o mundo dentro dessa racionalidade dessa ética o bom é o útil então aquilo que tem que ser feito é o útil então tudo aquilo que é útil para a sociedade que vai gerar bem-estar conforto de alguma forma eticamente está autorizado a ser feito então os meios eles não importam muito o que você vai fazer para chegar nos resultados mas sim os fins e é o que faz por exemplo com que as empresas por exemplo só se preocupem com os resultados econômicos não interessa muito como chegam até eles a não ser que alguém imponha um limite de fora por exemplo limites legais ou os consumidores imponham limites para as empresas deixem de comprar por causa de alguma razão o lucro ele vai ser buscado da forma que for precisa então qual é a consequência disso do ponto de vista do que a gente está conversando aqui nessa aula a natureza ela é vista de forma instrumental ela é útil para o ser humano na medida em que ela é provedora ajuda a sociedade as pessoas até bem-estar então é algo que a gente pode dispor conforme a necessidade humana então derrubar uma floresta por exemplo é justificado porque a gente vai produzir comida por exemplo dentro da lógica do pensamento econômico predominante então é justificado derrubar uma floresta porque precisa alimentar mais pessoas na sociedade então os fins estão sempre justificados os meios estão sempre justificados pelos fins porque a gente vai estar trazendo bem-estar então destruir a natureza tem a finalidade de trazer mais conforto de alguma forma para o ser humano então essa racionalidade de alguma forma predomina dentro dessas lógicas econômicas que tem predominado as teorias econômicas que tem predominado e aí associado a tudo isso também como uma linha que encadeia uma lógica associado às teorias predominantes econômicas predominantes e a lógica instrumental a gente chega à consequência disso que é a predominância da sociedade de mercado Karl Polanyi já identificava que um dos grandes problemas que nós temos hoje na sociedade é que o mercado se tornou predominante em todos os espaços da vida social e ele tem uma forma de atração muito predatória e agressiva ele tem a tendência ao deixar ele solto autorregulado como ele diz como o Polanyi diz ele tem a tendência a uma tendência predatória a ocupar todos os espaços sociais o Polanyi diz o seguinte para construir essa teoria dele que o mercado tem um problema sério que tudo isso começou quando o trabalho e terra e dinheiro se tornaram mercadorias que ele chama de mercadorias fictícias a partir do momento que se tirou a terra ela tinha uma outra função que não era bem comercializável nem no contexto europeu na época da Idade Média e nem muito menos no contexto americano nos povos tradicionais o trabalho também não era uma mercadoria e se tornou uma mercadoria e o próprio dinheiro se tornou uma mercadoria também ao tornar esse elemento uma mercadoria você liberou digamos assim a fera do mercado autorregulado para tomar conta de quase todos os espaços sociais e aí tem um problema na predominância da lógica do mercado autorregulado que é o mercado autorregulado a lógica de mercado ele tem uma lógica muito própria de funcionamento que é a lógica da competição a lógica do farinha pouca meu piram primeiro do egoísmo que inclusive isso é teorizado por muitos economistas clássicos tradicionais que o egoísmo é o que conduz a organização do mercado como um todo então ele carrega uma lógica que o mercado ao se tornar predominante ao ocupar todos esses espaços ele também destrói a formação do laço social e além de tudo isso o mercado ele é fundado na lógica da escassez que é a concepção formal do mercado a concepção formal de economia baseada na lógica de escassez um bem só tem um produto só tem valor se ele é escasso na medida em que ele é escasso se ele é abundante ele não tem valor econômico ele só tem valor econômico se ele for escasso ele pode ser transacionado na lógica de mercado ele pode ser comprado e vendido se ele for escasso vai haver interesse para se adquirir ele para que ele seja comprado mediante uma soma de dinheiro então ele só tem valor dentro dessa economia concepção neoclássica clássica neoclássica se ele for raro além disso por fim Polany ele diz que desconstruindo muitos mitos em torno do mercado existe um mito que nos é passado assim de forma inconsciente que a gente é educado desde muito novinho a perceber isso a entender dessa forma que a construção do mercado é um processo natural de evolução humana então a gente é ensinado sobre a linearidade da história que o homem veio da barbárie da selvageria se organizou em sociedade então o mercado a moeda é a culminância desse processo que tem a ver com toda a discussão da construção da modernidade então o mercado é a culminância natural desse processo mas diz que não é assim não o mercado ele é criado mediante um projeto político que projeto político é esse? surgiu a partir das revoluções burguesas a partir das revoluções burguesas a classe política que se tornou predominante nas sociedades no Estado começou a construir um Estado com leis com normas próprias para favorecer o desenvolvimento desse mercado nas sociedades e aqui no lado direito a gente vê um gráfico que a partir do argumento do Polnick diz que o mercado sempre esteve presente nas sociedades mas ele se tornou predominante mais recentemente na história houve processos de crescimento enfim do mercado e hoje ele se tornou um espaço predominante e junto com ele os princípios que são carregados junto com o mercado individualismo propriedade privada livre compra e venda e concorrência antes disso nos tempos mais antigos já existia mercado em muitas sociedades já existia um espaço de mercado mas eles eram contidos restritos eventuais é utilizado por exemplo para fazer trocas com povos de fora por exemplo não acontecia dentro das comunidades o mercado ia acontecer do lado de fora por exemplo trocas nacionais enfim e aí você tem os outros princípios então junto com o mercado existiam outros princípios econômicos como a reciprocidade e a redistribuição a reciprocidade ela é fundamentada na simetria na igualdade no comunitarismo na solidariedade no parentesco na cooperação então são trocas de bens que as pessoas fazem sem envolver necessariamente o dinheiro e satisfaz economicamente de alguma forma e a redistribuição a redistribuição é um outro princípio que também se refere à simetria à igualdade nesse caso envolve hierarquia coesão social contratos regras e distribuição a redistribuição você necessita de um ente centralizado você pode imaginar do tamanho que for o tamanho de uma comunidade ou de um país em que centraliza recursos e de redistribuir esses recursos conforme as necessidades sociais então o Palanini identifica essas três formas de organizar a economia que estiveram sempre presentes em toda a história da humanidade segundo a leitura dele desde os tempos antigos até os tempos atuais os três estão presentes inclusive hoje só que hoje nós temos a predominância que ele diz que o problema hoje é que o mercado se tornou predominante o que não existia antes mais antigamente na história e isso gerou várias consequências nocivas do ponto de vista da organização social porque o mercado tem um pensamento mais predatório como eu falei fundamentado no egoísmo individualismo na propriedade privada que de alguma forma tem tomado conta dos espaços sociais e dificulta com que a gente consiga pensar racionalmente coletivamente o destino da sociedade porque cada um começa a pensar no seu próprio interesse individual a partir do estímulo da lógica do mercado bom então por fim para a gente fechar esse quadro de compreensão desse estado atual de coisas de como é que nós acabamos parando hoje nessa situação em que a gente caminha de alguma forma para um colapso existe uma discussão muito presente nas Américas sobre a construção uma crítica a construção moderna colonial que é considerado de alguma forma a leitura da base que está por trás de todas essas construções que a gente está falando até aqui que deu a base ideológica digamos assim para muito do que é feito para muito do que tem se apresentado hoje como estado de coisas e aí o Henrique Dussel junto com outros muitos autores sul-americanos latino-americanos tem tentado entender isso essa modernidade e ele diz que existe um mito na modernidade uma construção mitológica que tem transformado a modernidade como um espaço se colocado como um espaço único privilegiado superior para nortear os caminhos da humanidade que na verdade tem norteado a isso que a gente está vendo a esses problemas o projeto da modernidade hoje tem conduzido a nossa sociedade a muitos dos problemas que nós estamos vendo aqui e o que é essa modernidade que o Henrique Dussel procura entender desvendar ele diz o seguinte que esse mito é composto de sete itens o Dussel ele diz que primeiro a civilização moderna se autodescreve autodescreve-se como mais envolvida e superior o que significa sustentar inconscientemente uma posição eurocêntrica ou seja a modernidade se autodescreve como superior o pensamento moderno a ideia do moderno é considerado superior a todas as demais ideias inclusive isso coloca a posição europeia o pensamento europeu como superior a todos os outros pensamentos do mundo os pensamentos tradicionais nativos das Américas por exemplo a superioridade obriga a desenvolver os mais primitivos bárbaros rudes como exigência moral isso justifica todo o processo de colonização que aconteceu nas Américas pelo fato da modernidade da Europa se colocar se autoconsiderar superior então isso justifica ou obriga até coloca uma obrigação moral de desenvolver todos os povos primitivos de alguma forma sendo portador de algo superior essa civilização europeia sendo portador de algo superior tem essa obrigação de ir e desenvolver os outros e o caminho de tal processo educativo de desenvolvimento deve ser aquele seguido pela Europa a Europa é um modelo histórico tanto que quando a gente estuda história a gente estuda a história europeia aquela linearidade que vem da história europeia da Grécia da democracia grega depois da idade média que aconteceram algumas coisas da idade média depois voltou a se desenvolver o iluminismo e tal essa é considerada como se fosse a história universal da humanidade a história europeia nos é passada como a história universal então esse é o caminho ideal então nós temos hoje países desenvolvidos então essa é a meta que todos nós temos que chegar esses países fizeram isso para se tornar desenvolvidos então esse é o nosso caminho que nós temos que fazer seguir essa trilha porque esse caminho é ideal nesse momento assim quando a gente fala em civilização moderna europeia a gente considera também a América do Norte e outros países que se autodenominam primeiro mundo também desenvolvidos então o caminho de tal processo educativo de desenvolvimento deve ser aquele seguido pela Europa é de fato um desenvolvimento unilinear e a europeia o que determina novamente de modo inconsciente a falácia desenvolvimentista toda a lógica de desenvolvimento os projetos de desenvolvimento que surgiram no mundo seguem essa lógica que existe um caminho existem países que são melhores que os outros e que trilharam o caminho então todos os demais de alguma forma têm que trilhar esse caminho como se isso fosse possível para os outros países também trilhar esse caminho como se não houvesse condições estruturais que bloqueassem esse caminho também para os outros países que não são esses países europeus digamos assim como o bárbaro se opõe ao processo civilizador a praxis moderna deve ser em último caso a violência se necessário for para destruir os obstáculos dessa modernização a guerra justa colonial como se fosse uma guerra santa para converter os infiéis então os bárbaros se opõem os indígenas vão lá para Brasília estão lá em Brasília agora recentemente por exemplo no momento que a gente grava essa aula protestando porque não querem esse modelo de desenvolvimento resistindo a esse processo então esses bárbaros eles resistem ao processo de civilização ao processo civilizador então nesse caso como os bárbaros como o pensamento europeu é um pensamento superior está justificado o uso da violência porque é o caminho é o instrumento que resta para implantar para aqueles que não compreendem essa superioridade esse caminho superior do pensamento europeu então a violência está justificada por causa disso porque é o caminho que é possível trilhar pela incompreensão desses povos rudes e bárbaros como quinto item então o Dúcio diz que essa dominação produz vítimas esse processo de muitas e variadas maneiras violência interpretada como um ato inevitável e com um sentido quase ritual de sacrifício o herói civilizador reveste as suas próprias vítimas da condição de serem holocaustos de um sacrifício salvador indígenas colonizados o africano escarpizado a mulher objetificada a destruição ecológica e tal são todos elementos de sacrifício nesse altar digamos assim de construção da modernidade então é um sacrifício quase ritualístico de construção do processo da modernidade como sendo um custo que o processo carrega em si para o moderno o bárbaro tem uma culpa por opor-se ao processo civilizador que permite à modernidade apresentar-se não apenas como inocente mas como emancipadora dessa culpa de suas próprias vítimas então mais uma vez o moderno o civilizador está na posição de herói de salvador então mais do que isento de culpa ele é ele é o emancipador ele é o salvador desses povos que são culpados por estar em uma condição inferior e atrasada por último e pelo caráter civilizatório da modernidade interpretam-se como inevitáveis os sofrimentos ou sacrifícios os custos da modernização dos outros povos atrasados imaturos das outras raças escravizáveis do outro sexo por ser frágil etc etc são os custos do processo a destruição da floresta por exemplo que a gente vê hoje em dia é o custo do processo de modernização de ampliar os processos de produção de extrair mais minérios para produzir mais riquezas enfim são os custos inevitáveis da modernização bom ao final de tudo isso a gente vai caminhar aqui um pouquinho para pensar que caminhos que são possíveis para construir isso e um dado bastante importante para a gente pensar isso que o próprio David Holmgren traz no seu livro primacultura princípios para além da sustentabilidade é que a gente tem que identificar onde é que estão os problemas para a gente apontar soluções a gente tende a ouvir muito como soluções padrões que estão dentro desse sistema que a gente falou até aqui tentou entender um pouquinho mais até aqui que o problema ele perpassa todo mundo e principalmente os mais pobres existe uma tendência a pensar que os países pobres são portadores dos problemas as comunidades periféricas é onde estão os problemas só que existe um dado que é muito importante que ele diz o seguinte que 20% da população mundial consome 80% do que é produzido e 80% do restante da população consome 20% então de fato quem está destruindo o planeta quem está dentro daqueles problemas de extração excessiva de matéria-prima de geração excessiva de lixo quem está fazendo isso são os mais ricos porque os mais ricos é que tem um nível de consumo maior e que pressionam para a produção maior e para a extração de matéria-prima então é importante a gente ter clareza disso quando a gente for falar da solução dos problemas essa situação toda então tem nos conduzido a algumas questões que são apresentadas por exemplo a WWF que através dos indicadores de pegada ecológica enfim que através desses indicadores se demonstra o nível de pressão que toda essa lógica essa forma de pensar o mundo tem trazido para o planeta e aí a gente vê por exemplo a pegada ecológica crescendo a cada ano que passa antes dos anos 70 ela tinha um nível menor que 1 ou seja existia estava dentro da capacidade de regeneração do planeta a partir dos anos 70 houve uma explosão muito grande no consumo no nível de produção mundial e essa pegada foi crescendo e hoje a gente tem uma pegada em torno de 1,5 1,6 1,7 aqui eu mostrando o dado da WWF 1,7 mundos ou seja nós precisamos de um planeta Terra mais 0,7 planetas Terra para dar conta do nosso nível de consumo de extração de matéria-prima e de geração de resíduos para que ele consiga se renovar precisaria de um outro planeta para a gente manter um nível de produção atual e aí de novo a gente tem alguns cenários para frente que o business as usual como se diz que é manter as coisas como estão vai continuar crescendo ou a gente conseguir de alguma forma fazer uma transição para redução dessa pegada que tem a ver com a discussão que a gente fez lá anteriormente sobre as possibilidades futuras e aí no lado esquerdo aqui a gente vê que cada país contribui de uma forma diferente que é de novo voltando ao argumento do gráfico anterior tem que entender onde estão os problemas efetivamente então os Estados Unidos hoje é o que tem um nível de consumo mais elevado que precisaria de cinco planetas terras se o mundo inteiro tivesse mesmo um nível de consumo da população americana médio da população americana nós precisaríamos de cinco planetas terras para manter esse nível de produção e aí segue Austrália Coreia do Sul vai descendo enfim o Brasil lá embaixo 1.8 e a Índia 0.7 que são países que tem um nível de consumo e portanto de pressão de produção menores do que esses países mais ricos que são listados mais acima bom e aí a pergunta que fica é como é que nós podemos ter estruturas visíveis ou seja como é que a gente pode trazer essas questões para as nossas possibilidades para o que a gente pode ver para o que a gente pode fazer como é que a gente constrói as possibilidades em função disso uma forma de enxergar o problema é uma proposta feita por Holmgren que ele diz o seguinte nós temos formas de atuação seguindo a lógica da permacultura também dos raios de atuação que nós temos as zonas de atuação para pensar as estruturas nós podemos pensar em zonas também de atuação que a zona zero seria a nossa atuação mais individual onde a gente tem mais impacto onde a nossa ação tem um impacto mais direto tem uma consequência mais direta até chegar já passando a zona um pessoal e domiciliar depois a zona dois que são os negócios as comunidades aquelas pessoas que estão mais próximas de nós a zona três que é a zona bioregional a zona quatro que já pega a zona nacional continental que está em um nível muito mais amplo e a zona cinco que é a zona global então quanto maior a zona menor o impacto digamos assim da nossa atuação individual e maior a ação coletiva e coordenada é necessária de forma que se tenha um impacto no nível mais amplo e aí o Romer no desenho no diagrama ele aponta que tem todas as forças do contexto as forças ecológicas as forças e fluxos culturais e as forças e fluxos econômicos que influenciam nesses vários níveis que é muito do que a gente apresentou até aqui que a gente se concentrou um pouquinho em desvendar um pouquinho essas forças e fluxos de diversas dimensões que atuam em cima das nossas ações individuais e coletivas bom e aí para começo de conversa o Romer ele aponta algumas mudanças digamos assim de pensamento que a gente precisa considerar para pensar uma mudança de uma cultura industrial para uma cultura sustentável em primeiro lugar vale a gente dizer que o livro dele começa com além da sustentabilidade a descrição porque existe uma percepção uma leitura de que a discussão sobre sustentabilidade hoje ela não é suficiente não é suficiente não é adequada para a gente de fato resolver os problemas que a gente tem o discurso sobre sustentabilidade sobre desenvolvimento sustentável é um discurso que tem sido muito cooptado aprisionado pela lógica de mercado e ao ser aprisionado ou a ser cooptado pela lógica de mercado esse discurso ele tende a ser digamos assim amansado para que ele possa caber dentro da forma padrão dominante de pensar o mundo que são todos esses elementos que a gente viu até aqui a forma que o de predominância do mercado da competição do acúmulo de capital da exploração dos recursos naturais enfim então desde que esse discurso surgiu nos anos 70 no nível global ele vem sendo pressionado digamos assim para se enquadrar dentro desse contexto né desse pensamento predominante e isso tem trazido tem tirado né grande parte das possibilidades e do talvez poder transformador né que o discurso da sustentabilidade tem então hoje além de para a gente entender esse discurso da sustentabilidade a gente tem que primeiro partir da premissa de que o discurso dominante sobre sustentabilidade não tem dado conta de resolver os problemas e isso é facilmente perceptível porque a gente percebe nos discursos por exemplo de grandes empresas que todas são sustentáveis mas aí na prática né se a gente for parar para pensar e analisar mais a fundo será que todas são realmente essas empresas tem sido sustentáveis é o grande discurso hoje né a sustentabilidade todo mundo adotando prática de sustentabilidade prática de gestão verde de gestão ecológica de gestão ambiental mas isso tem sido suficiente né se a gente for analisar e por que que não tem sido suficiente talvez essas esse discurso essas práticas elas acabam não tocando no sério da questão né em algumas questões fundamentais como por exemplo a lógica do acúmulo a lógica da competição a lógica do crescimento enfim que geram limites de atuação da sustentabilidade então para uma cultura realmente sustentável precisa se rever alguns conceitos fundamentais precisa socialmente falando né assim coletivamente falando de se ter essa coragem de rever alguns padrões alguns padrões de atuação algumas dessas estruturas e aí algumas coisas o Holmgren coloca aqui que a gente precisaria rever né por exemplo a base energética né na cultura industrial ela é uma base não renovável na cultura sustentável ela é renovável então a gente precisa fazer essa troca né parar de usar recursos não renováveis e o petróleo por exemplo é um deles mas tem muitos outros os fluxos materiais eles são lineares tem que passar a ser cíclicos né que é o fluxo linear é aquilo que a gente já descreveu lá em cima como uma concepção da teoria neoclássica né de da economia de entender a economia os recursos naturais tem que sair do nível de consumo para o nível de estoque ou seja a gente tem que parar o fluxo de produção e entender o que realmente a gente precisa né nós precisamos ter os bens e não trocar os bens o que traz bem estar como diria também Herman Daly é a posse do bem e não a troca do bem né e nós estamos fundamentados numa sociedade que troca bens né de reposição a organização tem que sair de um modelo centralizado para um modelo distribuído o modelo centralizado não entende as coisas que acontecem nas pontas nas comunidades ele serve a um único propósito de concentrar poder né de controle em determinados grupos sociais ou em determinados indivíduos e não resolve problemas locais a escala sair da escala grande para a escala pequena né inclusive pensando de diversas formas desde produção até de organizações políticas né sair do movimento rápido para o movimento lento né tem vários movimentos que procuram fazer isso né inclusive até ligar da alimentação né que o pessoal faz o contraponto do fast food para o slow food por exemplo né isso na produção enfim tem a ver com a reposição também né com o consumo que a gente falou adiante ali sai do feedback positivo para o feedback negativo isso tem a ver com a organização de sistemas né organização cibernética de sistemas o feedback positivo é aquele feedback que constantemente alimenta para aumentar o processo fluxo produtivo e o negativo é aquele que lhe mostra os limites e que identifica onde é que você precisa restringir né os processos de produção né de organização é sair do foco é do centro para as bordas né que é onde estão dentro da permacultura né se defende muito isso é onde está a maior riqueza né de diversidade é nas bordas né e nós tendemos a nossa produção industrial a focar no centro ou seja uniformizar as características né isso gera vários tipos de problemas né porque não é assim que os ecossistemas funcionam a atividade então entre mudança episódica né que são os grandes saltos né evolutivos saltos tecnológicos né para a estabilidade rítmica né fluxo né que é como a natureza funciona também ela funciona com pequenas e constantes adaptações do pensamento reducionista ou seja fragmentado cartesiano que separa as partes para um pensamento holístico em que a gente considera o todo e a integração a relação entre as partes mais do que as partes do pensamento holístico ou do pensamento reducionista a gente considera a relação entre as partes e aí o gênero né partir de um pensamento masculino para um feminino ou seja o masculino normalmente está associado com a ação e com controle com hierarquia para um pensamento mais feminino que é um pensamento integrador de cuidado de autogestão e de compartilhamento partir para uma economia de compartilhamento né então entendendo um pouquinho mais esse quadro o argumento então da economia ecológica né uma solução de repensar essa estrutura é que o o modelo econômico então fazendo um contraponto lá o modelo neoclássico que a gente falou lá acima a economia então nesse caso ele passa a ser vista como um subsistema do meio ambiente então o sistema ele dá o meio ambiente dá os limites de funcionamento da economia ele dá os limites de funcionamento da sociedade e da economia ao mesmo tempo né então a energia que entra a energia e a matéria que entra no nosso sistema são determinantes para definir o nível de produção que nós podemos realizar e não o contrário hoje na nossa economia como a gente viu no padrão neoclássico a gente quer produzir e força o sistema a produzir o quanto a gente quer na visão ecológica ao contrário nós vamos ver o que nós temos de disponibilidade de forma que a gente possa usar sem gerar desequilíbrios no sistema e o que a gente pode envolver sem gerar desequilíbrios e a partir daí que nós vamos organizar a nossa produção a nossa realização dos nossos serviços do que precisamos dentro desse sistema e além disso tendo muita clareza do que a gente faz com o resíduo dentro desse sistema que a gente vai ter que reintegrar de volta então como a gente viu no quadrinho do Holmgren sair do sistema linear para o sistema cíclico a gente entende que tudo que a gente faz está dentro de um sistema maior que é o meio ambiente então todas as relações econômicas tem que ser pensada em função desse sistema fechado que nós vivemos dentro dentro do nosso ecossistema essa então traduz a visão ecológica de economia bom então ilustrando esse argumento da descentralização a ideia é de pensar sistemas que sejam mimetizadores da natureza então os sistemas centralizados eles são ineficientes do ponto de vista energético inclusive a nossa intenção ao pensar essas mudanças é construir sistemas que sejam energeticamente menos demandantes que a gente colocou lá no início com os problemas que a gente tem na sociedade é que a nossa sociedade ela demanda muita energia a gente precisa fazer essa transição então os sistemas centralizados eles não são bons para isso para usar pouca energia eles usam muita energia o exemplo são as cidades como esse gráfico aqui de Odum mostrando são sistemas altamente centralizados que demandam muita energia muito ineficientes do ponto de vista energético e que geram muita entropia então os sistemas descentralizados são mais energeticamente eficientes os ciclos curtos que conectam esse sistema são muito mais eficientes do ponto de vista energético e aqui tem um exemplo do ecossistema natural que o Odum traz que você tem a energia que chega aos sistemas vivos aos organismos as correntes que contém alimentos que vão chegando também nesses organismos e que geram como subproduto depois do processamento interno do organismo calor e resíduos e aí você tem uma média de uso de energia de 57 quilocaloria por metro quadrado por dia que esses organismos utilizam de energia térmica convertendo para energia térmica e se você pegar o exemplo da cidade por exemplo do Tecnoecossistema você tem energia chegando nessa cidade na forma de alimentos e combustíveis que representam aqui nesses veículos que estão sempre entrando na cidade levando a energia porque a energia que chega naturalmente não é suficiente através do sol por exemplo e do vento e aí tem a ocupação das pessoas e o maquinário enfim dentro da cidade essa energia entra na cidade é processada e é despejada no meio ambiente de volta através de calor resíduos esgoto enfim de diversas formas então você tem um fluxo de alimento e combustível entrando na cidade e um fluxo de calor e resíduos saindo da cidade em grande quantidade como todo mundo sabe então o balanço final desse fluxo ele gera em torno de 3980 quilocalorias por metro quadrado por dia para a gente ter uma ideia da diferença da eficiência do uso da energia do quanto o organismo consegue se manter com muito menos demanda energética do que na cidade por exemplo então aqui a gente tem um sistema altamente ineficiente de gestão e que a gente para a gente pensar essa reorganização a gente tem que encarar isso de forma séria como é que a gente lida com esse problema da cidade dessa grande demanda energética e dessa grande geração de entropia da cidade bom uma outra uma outra questão a ser pensada dentro dessa mudança a mudança de mentalidade de como a gente encara digamos assim a vida social a nossa organização social e a vida individual de cada um também como é que cada um conduz individualmente a sua vida e como é que a gente conduz socialmente então a gente viu que a lógica do mercado da predominância do mercado autorregulado as lógicas as lógicas econômicas clássicas neoclássicas que tem entrado com força na forma como a gente organiza nossa vida na sociedade moderna nas cidades tem nos conduzido a uma ética do utilitarismo que conduz a comportamentos egoístas enfim de fato que tende a favorecer a propriedade privada enfim toda a lógica que está por trás dessa forma de organização social dado por esse sistema moderno digamos assim e aí existe um convite para a gente pensar uma outra forma uma outra forma de ética que é uma ética ecológica ligada a uma ideia de uma ecofilosofia que é uma discussão por exemplo que é trazida pelo Arninais que está representado nessa figurinha aqui que a ideia é partir de uma lógica que o ego que é essa lógica instrumental digamos assim a forma de pensar o mundo coloca o ser humano como superior inclusive o homem superior a mulher como a gente vê aqui na figurinha coloca o ser humano como alguém superior e todos os demais seres digamos assim estão a serviço de alguma forma a esse ego do ser humano para uma forma de pensamento eco em que o homem e o ser humano estão integrados à natureza como um todo sem nenhum valor em especial com relação a todas as demais formas de vida que existem e aí Arninais ele um dos pais assim dos estimuladores do movimento da ecologia profunda ele propõe uma outra forma de encarar de pensar a sociedade que é através dessa lógica da ecologia profunda que é a lógica da ética ecológica que é uma virada nessa forma de ver o mundo que está representada acima pela figura acima então são oito princípios que o Arninais defende como sendo princípios da ecologia profunda o primeiro deles é que o florescimento da vida humana e não humana na terra ela tem valor intrínseco ou seja as outras formas de vida o valor delas não é dado pelo quanto ela pode ou não servir o ser humano que é o que hoje é definido assim inclusive pelo valor de mercado as coisas tem valor conforme conseguem ser transacionadas no mercado ou pela utilidade que elas têm para prestar algum serviço para o ser humano então ao contrário disso na ética ecológica toda forma de vida tem valor em si independente da existência e da relação que estabelece com o ser humano a riqueza e a diversidade de formas de vida tem valor em si e contribuem para o florescimento da vida humana e não humana na terra então as outras formas de vida enriquecem a nossa própria forma de vida de outras formas a própria existência dela leva ao enriquecimento da nossa forma de vida os seres humanos não tem o direito de reduzir essa riqueza e diversidade exceto para satisfazer necessidades vitais então não dá para sair derrubando floresta e matando animais por mero capricho segundo os princípios da ética ecológica a interferência humana atual no mundo não humano é excessiva e a situação está piorando rapidamente vocês vejam que esse texto aqui foi escrito nos anos 80 o original foi escrito no final dos anos 70 isso já era o diagnóstico da época que a situação está piorando rapidamente e a gente vê uma aceleração disso hoje em dia a prosperidade da vida humana e das suas culturas é compatível com um substancial o decrescimento da população humana então o Arnaz defendia isso também que a gente precisava conter a população humana mudança significativa nas condições de vida das condições de vida para melhor requerem mudança nas políticas isso afeta as bases da economia da tecnologia e das estruturas ideológicas é muito do que a gente vem falando até aqui para a gente pensar uma melhora substantiva nas condições de vida a gente precisa mudar como a sociedade está sendo organizada a mudança ideológica é principalmente em direção à apreciação da qualidade de vida viver em situações de valor intrínseco ao invés do alto padrão de vida então mudar a ideia de alto padrão de vida que está ligado com alta capacidade de consumir de consumos de ter bens de adquirir bens para qualidade de vida que é viver em situações que tenham sentidos que tenham valor para nós que não necessariamente ou na maioria das vezes tem muito pouco a ver com posse material aqueles que aderem aos pontos anteriores têm uma obrigação direta ou indireta de participar do esforço de implementar as mudanças necessárias então aqui ele faz um chamado a ação ele coloca quase como um imperativo moral de quem se identifica com esses princípios agir de alguma forma para ajudar a implantá-los a levá-los adiante uma outra forma de pensar essas mudanças ou um outro caminho uma outra dimensão de pensamento dessas mudanças é pensar um outro modelo de organização econômica também como a gente viu lá acima Polany ele diz que a sociedade de mercado é uma invenção a predominância da sociedade de mercado é uma invenção moderna e é uma invenção que está sendo destruidora para a sociedade então a gente pode pensar uma organização econômica que valorize os outros princípios de organização que a gente viu lá acima que seria a reciprocidade e a redistribuição então uma definição de uma outra economia que seria substantiva focada na relação do homem com a natureza e não na escassez e no acúmulo e aí o Polany ele propõe uma redefinição da noção de economia que ele diz o seguinte que a economia ela pode ser definida como processo instituído de interação entre o homem e seu ambiente que resulta numa contínua oferta de meios para satisfazer as necessidades ou seja a economia não é mais fundada na escassez a lógica o conceito de economia mas sim na relação do homem com a natureza o homem se relaciona com a natureza e dessa relação ele estabelece os meios os produtos digamos assim que ele precisa para se satisfazer de alguma forma para que ele possa ter a oferta dessa satisfação material ou simbólica enfim a partir dessa relação com a natureza então toda a modificação toda a interação que é feita com a natureza para a satisfação de alguma forma do homem é considerado economia então isso não tem a ver com a escassez e não tem a ver com o acúmulo de bens de dinheiro então dentro da construção de uma proposta de economia solidária a gente pode ter aqui em cima por exemplo no primeiro balão uma economia não monetária o que seria economia não monetária é você produzir estimular espaços de troca através dos laços de proximidade através da reciprocidade através da troca direta entre as pessoas sem envolver dinheiro por exemplo a troca de bens de produtos enfim dentro de um outro fluxo de uma outra lógica você pode ter por um lado a economia não mercantil que seriam esses processos de redistribuição que poderia acontecer tanto no âmbito comunitário quanto nos âmbitos mais amplos também do Estado enfim dentro dessa proposta aqui e você pode ter uma economia também mercantil acontecendo junto com as outras mas dentro da lógica da economia solidária a economia mercantil ele tem um espaço restrito reduzido porque como a gente viu o Polanyi no argumento do Polanyi mas anteriormente falando a economia mercantil ela é muito predatória ela tende a destruir os outros espaços se ela for estimulada então a ideia ela tende a destruir os laços sociais enfim outras práticas econômicas então a ideia ela se mantém no espaço reduzido regulado cumprindo o seu papel específico e aí você tem a interação entre todas essas formas no meio aqui por exemplo os autores aqui que defendem esse formato eles colocam que pode haver uma hibridação entre os três polos as três coisas acontecendo ao mesmo tempo dentro da economia você pode ter aqui no lado direito por exemplo o estabelecimento de convênios de instituições públicas e para públicas uma relação da economia redistributiva estatal por exemplo com a economia de reciprocidade você pode ter por outro lado por exemplo venda de serviços celebração de contratos com parceiros privados ou você tem a relação do mercado com esse espaço não monetário esse espaço público de proximidade da reciprocidade então você pode ter a combinação de todos esses elementos construir um espaço mais saudável para ter outros tipos de relação econômica nas comunidades então ilustrando um pouco esse argumento da escassez e da abundância mudando um pouco a lógica a forma de pensar as relações econômicas como um todo então na economia na economia formal como diria polonina tradicional você o que o que predomina é o paradigma da escassez então existe uma lógica uma forma de pensar esse paradigma que gera que mantém funcionando esse sistema no paradigma da escassez então você cria um tipo de pensamento que não há para todo mundo não tem para todo mundo e se não tem para todo mundo temos medo que falte se gera essa ideia do egoísmo de pensar em mim se temos medo que falte competimos para criar mais estoques quando criamos estoques retiramos de circulação diminuindo o fluxo quando diminuimos o fluxo aumentamos o custo de transação quando aumentamos o custo de transação excluímos aqueles que não podem pagar e se excluímos aqueles que não podem pagar a profecia se autorrealiza ou seja não tem para todo mundo então é um paradigma que se completa em si mesmo que está ligado à lógica de mercado funcionamento de mercado e a lógica do acúmulo principalmente por poucos indivíduos e aí a ideia é a gente construir uma outra forma de pensar ou reconstruir talvez uma outra forma de pensar que é o paradigma da abundância então no paradigma da abundância a gente parte da premissa que tem para todo mundo se tem para todo mundo a gente acredita que vai ter e se tem para todo mundo de competir para criar estoques colaboramos para criar mais coletivamente quando criamos aumentamos o fluxo quando aumentamos o fluxo diminuímos o custo de transação quando diminuímos o custo de transação incluímos aqueles que não podem pagar e se incluímos aqueles que não podem pagar a profecia se autorrealiza ou seja tem para todo mundo isso aqui para ajudar a demonstrar como esses processos mentais ideológicos que são criados do ponto de vista social induzem também a comportamentos coletivos e a construção de determinados padrões de comportamento então para finalizar a gente colocou ao final da sessão anterior das questões do diagnóstico da situação atual a questão colonial e moderna como um pensamento digamos assim de fundo que organiza muito do nosso mundo contemporâneo da forma de pensar do mundo contemporâneo e dentro dessa discussão existe uma proposta que muitos vem chamando de giro decolonial que é você mudar o pensamento mudar a forma de pensar e de ver o mundo que tem muito a ver com a discussão do paradigma da abundância a forma não colonial de pensamento não moderna está muito ligada ao paradigma da abundância de povos tradicionais que vivem conectados com a natureza enfim não existe a ideia da escassez existe a ideia que tem para todo mundo então o giro decolonial é um movimento de resistência teórico político e epistemológico a lógica da modernidade então a gente resistia a essa forma de pensar e construiu outro tipo de pensamento e construção então do pensamento próprio que pode ser baseado na cosmovisão dos povos tradicionais então muitos povos ameríndios tradicionais eles tem construindo trazem já tradicionalmente a ideia que alguns chamam de bem viver dos povos andinos Sumacal Sai Yandereco dos Guarani e muitos outros nomes muitos povos a maioria dos povos tradicionais daqui do nosso continente trazem essa ideia essa cosmovisão de integração com a natureza com o território com tudo que cerca com a comunidade viver de forma saudável em comunidade viver de forma saudável na relação com todas as formas de vida tudo que nos rodeia então viver bem viver em harmonia ou bem viver é viver em harmonia com tudo que cerca que tem uma outra forma de perceber o mundo de perceber a economia de perceber a produção que muito pouco se aproxima da forma de perceber a economia do mundo moderno então o giro decolonial é a gente de alguma forma se desconectar com esses padrões modernos de pensamento e se reconectar um pouco com outros padrões que também são nossos estão nas nossas origens nas nossas raízes como no nosso caso como quem nasceu aqui no Brasil também que carrega essa ancestralidade esse pensamento está no nosso sangue no nosso DNA na nossa alma de alguma forma então o giro decolonial é um pouco o convite para a gente pensar de outras formas que pode seguir um pouco esse caminho que a gente colocou um pouquinho até aqui na segunda parte da apresentação ou pode seguir também criativamente o que cada um entende que pode ser feito dentro desse processo de construção de uma forma de vida mais saudável mais conectada com o todo uma vida mais feliz mais harmonizada por fim então falar um pouquinho do fluxo da dádiva que tem a ver com a construção de uma outra forma de relação econômica entre as pessoas quando a gente fala por exemplo da rediscussão dos princípios econômicos através da reciprocidade há um entendimento de alguns antropólogos que principalmente esse movimento foi iniciado por Marcel Mou que ao estudar várias comunidades tradicionais os povos da América do Norte principalmente ele identificou que existia um elemento que era muito importante desses povos e que se verifica na verdade em quase todos os povos tradicionais e nos atuais também nos contemporâneos inclusive na nossa sociedade que é o circuito da dádiva que ele chamou do circuito da dádiva o circuito da dádiva é o que forma o laço social é o que forma as relações sociais e ele está representado por esse símbolo infinito do oito que tem aqui os termos dar receber e retribuir passado presente e futuro então é um grande fluxo em que nós damos recebemos retribuímos e voltamos a dar de novo fechando esse circuito desse infinito que não termina nunca é um circuito infinito dar, receber e retribuir como é que isso acontece nas nossas relações sociais o que o Marcel Mo identificou foi que quando a gente dá um presente para alguém ou quando vamos nos colocar na posição de recebedor quando a gente recebe o presente de alguém se nós temos uma relação com essa pessoa uma afetuosidade nosso impulso é retribuir esse presente por sua vez a pessoa recebeu o presente ela também quer retribuir em momentos especiais ocasiões especiais ou simplesmente quando a gente lembra de uma pessoa querida que a gente gosta a gente quer dar algo para ela quer dar um presente e ao a gente dar o presente a pessoa retribui então esse processo todo de dar e receber e retribuir é o que vai fortalecendo os laços sociais e o Marcel Mo ele diz que esse fluxo ele é muito interessante porque ele ele é formado por alguns binômios por exemplo ela é uma obrigação desobrigada quando a gente recebe alguma coisa de alguém que é querido a gente se sente obrigado a retribuir mas a gente não é obrigado na verdade só que a nossa obrigação ela existe a partir do momento que a gente quer estabelecer a relação com essa pessoa o fato de dar o presente mostra que a gente quer estabelecer uma relação então quando a gente deixa de dar o presente significa que a gente está rompendo a relação da mesma forma ele é interessada e desinteressada é outro binômio que o Marcel Mo coloca ou seja nós temos interesse mas nós estamos interessados também nós temos interesse na relação mas a gente também tem desinteresse a gente dá de coração porque a gente quer dar então de alguma forma ao a gente falar na dádiva é esse processo de reconexão com o sentido das nossas relações sociais com as outras pessoas com as outras pessoas que convivem conosco que tem proximidade conosco e com a terra e com o planeta não é à toa por exemplo que esse circuito da dádiva a gente pode pensar também com a relação que a gente estabelece com a natureza não é à toa que existem muitos rituais ancestrais de dádiva de dar para a terra de volta então para muitos povos ancestrais a terra é a mãe porque a mãe dá incondicionalmente para o filho assim é a relação que a gente tem com a mãe que a mãe é que dá então ao receber a colheita os frutos a coleta o que for o primeiro impulso é devolver de alguma forma então a maioria dos rituais ancestrais tem uma ligação de reciprocidade de retribuição de devolução de dar que é o circuito da dádiva funcionando então o circuito da dádiva é de alguma forma a reconexão o reestabelecimento nosso com a nossa essência digamos assim com o que está presente de muitas maneiras dentro de nós que o Marcel Mou identificou como sendo o formador do nosso social do sentido de alguma forma em alguma medida da nossa vida do que a gente faz então reconhecer de alguma forma esse laço da dádiva e também reconhecer as possibilidades que existem nessa construção do novo das possibilidades de construção de uma sociedade melhor de uma vida social melhor mais saudável para todos nós pois então pessoal era isso que a gente tinha para essa apresentação espero assim que vocês tenham gostado e que tenha contribuído de alguma forma para o entendimento das estruturas invisíveis e desse universo todo que é a permacultura muito obrigado que se inscreve e do nosso canal e do nosso canal o nosso canal Obrigado.